Olá, você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no Brasil em Pauta, o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Gabriel Rocha. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente na rádio. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez aqui no Brasil em Pauta. No programa de hoje, vamos conversar sobre o Fórum Mundial dos Direitos Humanos, realizado em Brasília entre os dias 10 e 13 de dezembro. O secretário Gabriel Rocha começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Da rádio Veranense, fala Marco Aurélio Santana. Alô, Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, bom dia, Gabriel Rocha. Bom dia, Marcos. Considerando que Veranópolis, Gabriel, é conhecida como a terra da longevidade, estudo em razão dos 20 anos de pesquisa científica que o município realiza sobre o tema longevidade, levando em conta a maior expectativa de vida que a população aqui da Serra Gaúcha e de toda a região tem. E, nesse contexto, quais as políticas para a melhoridade que estão sendo desenvolvidas e planejadas para a população brasileira, Gabriel? Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, comunidade de Veranópolis. É um prazer muito grande falar com vocês. Ontem mesmo, juntamente com a ministra Maria do Rosário, que é natural, de Veranópolis, estamos implementando, junto com a Prefeitura de Veranópolis, através de um convênio, que vai ser assinado nos próximos dias, um projeto elaborado pela Prefeitura, exatamente de que forma Veranópolis pode disseminar pelo Brasil afora esse trabalho de pesquisa. Os outros ouvintes de outros municípios que nos estão ouvindo nesse momento, Veranópolis é a cidade onde as pessoas vivem mais hoje no Brasil. Uns falam que é por causa do vinho, mas eu acho que é por causa de toda uma característica daquela região, tanto que é um local que todo ano se realizam encontros com pesquisadores, com estudiosos, de todo mundo, para estudar todo o processo de envelhecimento. E Veranópolis mostra para o mundo, mostra para o Brasil que envelhecer não é um problema, envelhecer é uma conquista de toda a humanidade. E isso desafia os poderes públicos, seja no âmbito do município, do Estado e da União, desafia a implementar políticas de forma que as pessoas possam envelhecer com dignidade, envelhecer de maneira saudável. E nesse sentido, a Secretaria de Direitos Humanos, não só com Veranópolis, mas com vários municípios, várias instituições, através dos conselhos, conselhos locais de direitos da pessoa idosa, possam implementar políticas, seja capacitando agentes públicos, de que maneira trata a pessoa idosa, capacitando cuidadores de idosos, que é uma política que a gente tem intensificado muito nesse último período, e também políticas de forma que a pessoa idosa possa ser empoderada de participar no âmbito da comunidade. São pessoas que têm muito a oferecer na sua comunidade, no trabalho, na área cultural, na área da saúde, na área da educação. Alguma outra pergunta, Marco Aurélio? Nesse contexto, justamente, tem crescido nos últimos tempos, justamente, essa política para a melhor idade, esse curso chamado curso de cuidadores de idosos, não só apenas, simplesmente, cuidar de um idoso, mas dar a ele o devido valor, planejar, realmente, verdadeiras atividades para um idoso, e não apenas cuidar, dar comida na boca, ou destinar apenas um tempo ao idoso, mas dar a ele atividades dignas para uma pessoa, que a gente chama aqui em Veranópolis, pessoas da melhor idade, dar a ele atividades dignas para uma pessoa da melhor idade. Nesse sentido, é muito bem-vinda essa atividade, esses cursos aí de cuidadores dos idosos que a Secretaria está implementando e o Brasil, como um todo, está implementando, viu, Gabriel? Ok, Marco. É nessa linha mesmo, quer dizer, e nós, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, a gente articula, no âmbito do governo federal, através, inclusive, do que a presidente Dilma, nos últimos meses, publicou um decreto estabelecendo o compromisso pelo envelhecimento ativo, saudável, quer dizer, que congrega 17 ministérios, né? E exatamente de trabalhar essa pauta do idoso, né? Como idoso, como uma pessoa que tem dignidade, né? Não é uma pessoa problemática, não é uma pessoa doente, quer dizer, nós temos que ver o idoso como uma pessoa que tem muito a oferecer, e nós temos que implementar essas políticas nesse sentido. E agora, no programa Brasil em Pauta, nós temos a participação da rádio CBN de Goiânia, com o Luiz Geraldo. Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia. A pergunta para o secretário Gabriel Rocha, com relação aqui à Goiânia, nós enfrentamos um problema desde agosto de 2012. Em pouco mais de 15 meses, nós temos aí 45 mortes de moradores em situação de rua. É uma situação que, inclusive, deve ser discutida durante a realização do Fórum Mundial de Direitos Humanos em Brasília. Quero saber do secretário o que está acontecendo em termos de investigação dessas mortes, além da investigação policial que acontece aqui em Goiânia. É uma preocupação também ou não? Claro, Luiz. Bom dia, né, ouvintes de Goiânia, da rádio CBN. É um prazer enorme falar com vocês novamente, quer dizer. Exatamente em agosto do ano passado, estivemos aí, numa força-tarefa, né, a pedido da ministra Maria do Rosário, estivemos com vários, né, integrantes do governo federal para acompanhar, né, esse lamentável episódio que vem acontecendo na cidade de Goiânia, quer dizer. São 46 na cidade de Goiânia, agora, na região metropolitana, se formos contabilizar, incluindo aí a Aparecida de Goiânia, outros municípios no entorno, quer dizer, já chega a quase 50 assassinatos, quer dizer, um verdadeiro extermínio, né, de população em situação de rua. Nesse sentido, quer dizer, nós estabelecemos um diálogo muito grande com a prefeitura de Goiânia, foi constituída há três meses atrás, né, o comitê intersetorial, né, para acompanhar as políticas da população de rua, né, onde se articula as ações do governo federal, né, nós estamos estabelecendo com a prefeitura um convênio, né, articulando com o Ministério do Desenvolvimento Social, de forma a criar equipamentos, né, para receber essa população em situação de rua, né, e nós tivemos, o ano passado, na Procuradoria-Geral da República, encaminhando ao então Procurador-Geral, né, essa nossa preocupação, pedindo, inclusive, né, a federalização da investigação, né, desses crimes acontecendo em Goiânia, quer dizer, inadmissível, né, Goiânia, né, acontecer essa situação que chega a ser banal, essa situação, quer dizer, no mesmo dia, em 24 horas, foram três assassinatos, né, na mesma região que vem acontecendo nos últimos dias, quer dizer, houve uma reunião, né, na prefeitura desse comitê, né, há três dias atrás, exatamente estabelecendo uma estratégia, primeiro, de prevenção, né, de mapear onde é que está essa população, né, de acompanhar, né, as políticas de forma a incluí-los, quer dizer, nós estamos preocupados, né, que hoje no Brasil inteiro tenha acontecido essa situação, quer dizer, temos negociado, conversado com gestores públicos, né, que a importância de incluir esses cidadãos e cidadãs, né, que encontram em situação de rua, estão ali não porque querem, né, então nos preocupa muito, principalmente, a realização dos grandes eventos, né, há um processo que alguns têm questionado como higienização, de retirá-los da rua porque eles enfeiam, nós temos que tentar sensibilizar a comunidade, os movimentos sociais, as prefeituras, as secretarias de Estado que acompanham a política de assistência social, quer dizer, temos que tratar com dignidade esses cidadãos, né, de formas a inseri-los, quer dizer, né, de oferecer situações de saída da situação de rua, é a questão do emprego, né, é a questão, né, da moradia, quer dizer, estamos negociando com o MEC, né, através do Pronatec, estabelecer isso, já estamos fazendo com a cidade de São Paulo, onde já existe um comitê implementado com apoio da secretaria, quer dizer, de treiná-los, capacitá-los a nível de mão de obra, de prepará-los para o mercado de trabalho, e isso vai ser realizado nos próximos dias na cidade de Goiânia. Alguma outra pergunta, Luiz Geraldo? Sim, secretário Gabriel Rocha, o senhor disse em extermínio, as autoridades locais, as autoridades policiais, elas não aceitam esse termo, extermínio dos moradores em situação de rua aqui em Goiânia. Como é que o senhor vê essa situação, inclusive a partir das investigações que sempre mostram situações próprias de cada crime que está acontecendo? Olha, nós temos falado em grupo de extermínio, quer dizer, tanto que solicitamos, junto à Procuradoria Geral da República, que investigue isso, que busque essa federalização, de retirar essa apuração da cidade de Goiânia, porque há denúncias que chegam, que muitos dos assassinatos são, inclusive, de policiais, lotados na Secretaria de Segurança do Estado. Agora, na medida em que vem um processo seletivo, um processo sistemático, para nós isso é extermínio, sim. Estamos apurando, vamos aguardar que as autoridades competentes façam uma apuração rigorosa, que aí vamos ver se há responsabilidade agora. 46 mortes em quase 10 meses, quer dizer, de forma sistemática, seletiva, isso nos preocupa muito. Este é o programa Brasil em Pauta, com o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Gabriel Rocha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi. Fala Isabela Fraga. Bom dia, Isabela. Muito bom dia, muito bom dia a todos, bom dia, ministro. Pois é, ministro, Nelson Mandela sempre foi um defensor dos direitos humanos, ele morreu agora lutando pelos direitos. O que ele influenciou? O que você pode dizer que ele influenciou as leis aqui do Brasil? O que o Brasil também tem feito em termos de políticas sociais de inclusão, ministro? Olha, bom dia, Isabela, bom dia, ouvintes da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. É um prazer enorme falar com vocês. Ontem iniciamos o Fórum Mundial dos Direitos Humanos, aqui em Brasília, com a presença do presidente em exercício, Michel Temer, à medida que a nossa presidenta Dilma estava lá na África do Sul, exatamente nas comemorações do sepultamento e a homenagem a Nelson Mandela, que muito influenciou a luta pela promoção, pela defesa, pela proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Mandela é uma referência, não só para o Brasil, mas para todo mundo, nesse sentido da inclusão, de estabelecer uma sociedade mais igualitária. O Brasil vem avançando muito, desde 65 anos atrás, quando foi instituída a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados, convenções que, a partir daí, vieram se consolidando. Então, desde quando foi criada a Secretaria de Direitos Humanos e no governo Lula ela foi estabelecida em nível de ministério, várias políticas vêm sendo implementadas. E nós temos, ao longo desse tempo, quebrado aquela cultura que direitos humanos é só para proteger bandido. Não, não é só para isso, não. Também é isso, não é proteger o bandido, mas todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade, inclusive aquele que está encarcerado, cumprindo a sua pena pelo crime que cometeu. Mas a questão da pessoa idosa ter a sua dignidade no seu envelhecimento, a questão da população de rua ter condições e políticas para ser inclusos, mas a questão da pessoa com deficiência ter acesso ao que a cidade oferece, a questão da criança e adolescente, a população cigana, a questão dos negros, a questão dos quilombolas, dos moradores nas comunidades ribeirinhas, são políticas que se articulam de forma a incluí-los. Os direitos humanos hoje têm essa transversalidade no sentido de dar acesso e dignidade para as pessoas viverem da melhor forma possível. Alguma outra pergunta, Isabela? Tem sim, secretário. já há alguma política pública para os usuários de crack? É um problema muito crescente no país, né? Já há alguma política nesse sentido? Olha, existe sim, a Secretaria de Direitos Humanos tem participado ao longo desses últimos anos, né? através, inclusive, do plano crack, que é estabelecido pelo governo federal, quer dizer, mas no sentido na área da educação e direitos humanos, estabelecendo, primeiro, com as escolas municipais, em toda a rede pública de ensino, mas também, principalmente, através dessa rede dos conselhos tutelares, vinculado à nossa Secretaria de Políticas da Criança e do Adolescente, quer dizer, através de um trabalho, nós temos mais de cinco municípios que têm os conselhos tutelares e a nossa preocupação, né? É o crack chegando nas crianças e adolescentes, quer dizer, todo um trabalho de prevenção, de educação, de conversa, de estabelecer diálogo, quer dizer, o crack para nós, quer dizer, enfrentar essa situação, né? É mais uma questão, né? É muito mais do que saúde, quer dizer, é de diálogo que deve ser estabelecido, quer dizer, então temos todo um trabalho que a médio prazo, né? Vamos colher esses frutos, né? De estabelecer junto as crianças, de retorno à família, de ser inserido na sua comunidade, através da cultura, através da educação. Nós estamos acompanhando o programa Brasil em Pauta, hoje entrevistando o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, Gabriel Rocha, e este programa é transmitido pela EBC Serviços, com a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora, vamos a Belo Horizonte, da rádio FMG Educativa, 104,5 FM, fala Vinícius Luiz. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luciano, bom dia, secretário. Bom, secretário, a FIFA foi indicada ao publicar a World como uma das entidades que mais violam direitos humanos no mundo e atualmente no Brasil. A Secretaria de Direitos tem acompanhado e tentado evitar qualquer tipo de violação aos direitos humanos nesses preparativos para a Copa do Mundo de 2014? Com certeza, estamos... Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes aí da rádio FMG de Belo Horizonte, meu povo de Minas Gerais. Já vínhamos acompanhando, quer dizer, na Copa da Confederação e da Secretaria de Direitos Humanos teve uma participação intensa, né, nos preparativos, na realização dos eventos, estabelecendo, né, grupos acompanhando todos os jogos, né, principalmente de garantir o direito de criança e adolescente à questão dos idosos, quer dizer. Na preparação da FIFA, desde a questão da construção dos estádios, quer dizer, nós temos acompanhado permanentemente de garantir a questão da acessibilidade, né, das pessoas com deficiência e as pessoas com dificuldade de locomoção, um trabalho muito difícil de convencer, né, mesmo no âmbito do governo federal, a gente estabelece um diálogo muito grande, quer dizer, de garantir esses direitos. Estamos preparando, né, através da nossa rede de conselhos tutelares, a nossa rede, né, de proteção, principalmente voltada para a criança e adolescente, quer dizer, um grande esforço, um grande mutirão de acompanhar, né, não só na, quando da realização dos jogos, mas na preparação no entorno das cidades que vão receber esses jogos, essa grande festa, né, mundial, que vai ser a Copa do Mundo, mas que seja preservado e seja garantido os direitos. Quer dizer, estamos preocupados, pela situação que pode gerar, mas nós estamos, né, muito convencidos, né, da necessidade dessa rede de proteger, principalmente nossas crianças e nossos adolescentes na realização desses eventos. Alguma outra pergunta, Vinícius? Tenho sim, Luciano. Aqui, Belo Horizonte, assim como outras capitais, enfrenta o problema de déficit habitacional e a gente tem acompanhado aqui o fenômeno das ocupações urbanas que estão vivendo em constante tensão com o poder público, tanto com a Prefeitura quanto com o governo do Estado, sob ameaças de despejo. Eu queria saber se a Secretaria tem algum tipo de trabalho junto a essa população, esses moradores de ocupações, para evitar qualquer tipo de violação dos direitos humanos, para tentar garantir moradia digna. Na semana passada, Vinícius, recebemos, inclusive, aqui na Secretaria, uma representação da ocupação aí na região da CEASA, já mais município de contagem, quer dizer, muito preocupado que há um processo de reintegração, quer dizer. A Secretaria, ela estabeleceu um diálogo, né, com o governo do Estado, tem conversado com a Prefeitura Municipal, né, com a Assembleia Legislativa, através do deputado Dorval Ângelo, né, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, quer dizer, de acompanhar todo o processo, né, eu acho que é importante estabelecer uma negociação, estabelecer um diálogo de forma, né, que não haja nenhum tipo de violência, né, não haja nenhum tipo de violação, quer dizer, a moradia é um direito de todos, né, e é importante, quer dizer, que a comunidade se organize, sim, né, em torno de uma comissão, mas é importante também que os gestores sejam sensibilizados, né, de construir uma saída, né, de forma a atender, né, uma demanda crescente, que é a moradia digna, né, com dotada de infraestrutura no seu entorno, quer dizer, para viver com dignidade. E agora no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Nacional AM de Brasília com Walter Lima. Bom dia, Walter. Olá, Luciano, bom dia também para você, bom dia também ao secretário Gabriel Rocha. Bem, secretário, eu pergunto ao senhor, as políticas públicas em prática no Brasil, implementadas para reduzir as violações de direitos humanos, tem tido a compreensão da sociedade e ainda a sua participação no combate às desigualdades sociais, incompreensões sobre opções sexuais, além do preconceito racial? Olha, bom dia, Walter, bom dia, ouvintes da Rádio Nacional AM. Né, esse é um trabalho trabalho que a cada dia, né, quer dizer, nos desafiam, quer dizer, de disseminar a cultura de direitos humanos, né, na comunidade, né, nas lideranças, né, num trabalho que a gente chama de educação de direitos humanos, quer dizer, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos uma coordenação, né, que é a educação de direitos humanos, que tem essa preocupação, né, de trabalhar a questão da cultura dos direitos humanos, né, a questão dos valores, quer dizer, ontem mesmo, no âmbito do fórum, foi lançada uma edição que a gente chama de 12 cardernos, né, dos direitos humanos na educação, né, o Conselho Nacional da Educação, né, o ano passado, aprovou, né, as diretrizes nacional para educação e direitos humanos, quer dizer, o nosso grande desafio colocado, né, nos últimos 10 anos, quer dizer, na medida em que as políticas implementadas por nosso governo, né, possibilitou acesso, né, ao povo brasileiro, e principalmente aos mais pobres, acesso à moradia, acesso ao emprego, acesso à energia elétrica, acesso à universidade, acesso à cultura, né, mas é preciso mais, quer dizer, né, na medida em que foi inserido o mercado de consumo, é que nem essas pessoas, não só incluídas economicamente, mas também que elas deixam de ser racistas, que elas deixam de ser homofóbicas, que elas deixam de ser preconceituosas, intolerantes, quer dizer, então é trabalhar esses valores de forma, né, que elas têm acesso a outros tipos de direitos, né, e esse é o nosso, nos últimos 3 anos, que temos implementado, né, sob a coordenação da ministra Maria do Rosário, quer dizer, de trabalhar essa cultura de direitos humanos nas mais variadas instâncias, principalmente na população mais pobre, né, que é contemplada com os nossos programas sociais. Alguma outra pergunta? Walter Lima. Vamos lá, Lucas, vamos lá. Bem, secretário, no ranking mundial, demonstrando a performance de cada país comprometido com respeito aos direitos humanos, o Brasil aparece em posição intermediária, o que sugere que precisamos avançar. Assim, pergunto ao senhor, que desafios o país tem superado, ou superou, ou equilibrou, e quais os que ainda precisam ser superados, ou equilibrados? Olha, estamos superando a questão da criança e adolescente, né, temos avançado muito, inclusive, após a Constituição Federal, que foi um dos grandes avanços, né, que considerou vários elementos da cultura dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, quer dizer, a vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabeleceu todo um sistema de proteção, né, mas o que nos desafia mais hoje, quer dizer, é a questão da população indígena, a população quilombola, o acesso à terra, a regulamentação e regularização dessa situação, né, de comunidades inteiras, né, em regiões como Mato Grosso, sul da Bahia, no próprio interior do Pará, quer dizer, de resoluções, né, da dignidade de pessoas indígenas, de conseguir, né, garantir o acesso à sua terra de origem, né, isso é um grande trabalho que o governo federal tem estabelecido num diálogo, né, com comunidades e lideranças indígenas, quer dizer, ainda falta a gente estabelecer, né, e dar essas condições mínimas, né, de garantia desses direitos. E agora no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo, com Ana Nery, alô, Ana Nery, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, secretário, a pergunta aqui de São Paulo, secretário, é a seguinte, nos dados do governo federal, qual é o principal tipo de violação aos direitos humanos no país atualmente? Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes de São Paulo, quer dizer, nós temos nos últimos dez anos, né, criamos o Disque 100, né, que é o nosso Disque Denúncia, né, e esse Disque 100, através, né, de todas as ligações que chegam no Brasil, as denúncias, nós temos elaborado todo um material, todo um documento, diagnosticando, né, as mais variadas denúncias, quer dizer, nós temos recebido, e nos preocupa muito, quer dizer, as denúncias, e os crimes de ódio que vem acontecendo, principalmente contra a comunidade LGBT, né, são crimes hediondos, né, tanto que estamos empenhados e temos articulado junto ao nosso Conselho Nacional, né, dos direitos da comunidade LGBT, quer dizer, junto, em um processo, né, muito, muito difícil, junto ao Congresso Nacional, um diálogo com parlamentares, com deputados, né, de aprovar, né, um projeto de lei complementar, estabelecendo a homofobia como um crime, né, um crime hediondo, um crime, né, de ódio, quer dizer, da punição da homofobia, quer dizer, então esse é um desafio colocado para nós. E um outro aspecto é a questão da violência contra a pessoa idosa, né, que nos entristece muito e que tem crescido assustadoramente em nosso país, quer dizer, e infelizmente muitas dessas violações acontecem dentro da própria família, né, com os próprios parentes, quer dizer, com o descaso, né, com os maus tratos, né, com abuso econômico, né, junto à população idosa, quer dizer, nós temos criado um programa a nível nacional envolvendo delegacias especializadas, envolvendo promotorias públicas, né, nesse trabalho de implementar políticas de combate à violência contra a pessoa idosa, estabelecendo, né, programas educativos junto às escolas, junto às comunidades, sindicatos, paróquias, né, de mostrar, né, a questão do que é a velhice, né, e o respeito e a dignidade que os nossos idosos precisam ter em nosso país. Alguma outra pergunta? Ana Nery. Só mais uma, é, Luciano. Secretário, então, a comunidade LGBT está no foco aí, né, do, do, da violação aos direitos humanos, além dessa qualificação para que seja, é, qualificado como crime hediondo, qual é a outra forma de combate que o governo federal está fazendo para evitar que esses crimes ocorram? Vocês têm dados também, números sobre violência à comunidade de homossexuais no país? Temos sim, temos acompanhado isso, né, através do nosso Conselho Nacional, né, de promoção aos direitos da comunidade LGBT, que é composto por lideranças de movimentos LGBT de todo canto do país, e também, né, representações de nosso governo federal, quer dizer, se reúnem permanentemente para avaliar esses dados, né, e é a partir desses dados, né, que estabelece, né, a construção dessas políticas, né, nós estamos criando, e foi criado, né, há quatro meses atrás, um sistema nacional de promoção e proteção à comunidade LGBT, estabelecendo uma série de propostas, uma série de políticas, seja no âmbito da saúde, né, no acompanhamento, na questão da saúde, né, da comunidade LGBT, seja no âmbito da educação, seja no âmbito da justiça, e no âmbito, né, é, é, da própria convivência, quer dizer, nós criamos, né, um centro de defesa da população LGBT, e isso tem sido implementado em alguns, né, alguns estados do Brasil, se pretende, no ano 2014, estabelecer mais em dez outros estados, que exatamente é um núcleo de atendimento com profissionais da área jurídica, da área da assistência, mas vai estabelecer um diálogo, primeiro, com a pessoa, né, da comunidade LGBT, que sente o seu direito violado, de ser o que ser, do tipo de violência que recebe, e também um trabalho na própria comunidade, né, de, de, um trabalho de educação nas escolas, paróquias, sindicatos. Você acompanha o programa Brasil em Pauta, hoje, com o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos humanos, Gabriel Rocha, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do Brasil, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br. E agora temos a participação da Rádio Difusora de Mossoró, em Mossoró, Rio Grande do Norte, com Jota Nobre. Bom dia, Jota Nobre. Bom dia, Luciano. Bom dia para o secretário, Gabriel Rocha. secretário, nós, inclusive, apresentamos um programa aqui diariamente na Rádio Difusora, denominado Jota Nobre do Comando Geral. E nós debatemos, no ano que passou, também, esse tema, direitos humanos. Trouxemos aqui, membros da OAB, aqui da capital do oeste, Rio Grande do Norte. Esse tema foi bastante discutido e boa parte da população, pelo menos, não sei se isso é a nível de país, mas pelo menos aqui, as pessoas que participaram tiveram uma concepção de que direitos humanos, muitas vezes, quando se refere, vamos dizer, a um caso drástico, a um envolvimento, muitas vezes, de um estupro, muitas vezes, de um assalto à mão armada, enfim, direitos humanos procuram, na verdade, ficar ao lado, não da vítima, mas procuram dar uma assistência à família do bandido. Foi o que as pessoas disseram. Realmente, que tipo de orientação os direitos humanos dão em relação, quando acontece um caso desta gravidade, desta natureza? Bom dia, Jota Nobre, bom dia, ouvintes da Rádio Mossoró e do Rio Grande do Norte, quer dizer, até é bom informar, nós temos um trabalho muito grande na questão da cultura de direitos humanos, da política de promoção e proteção de direitos humanos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inclusive, que em Mossoró tem uma atuação muito importante de atendimento à comunidade. Esse é o grande debate que desenvolvemos nos últimos anos, quer dizer, de colocar junto à comunidade brasileira, ao povo brasileiro, essa questão do que é os direitos humanos, quer dizer, foi instituído essa cultura de que os direitos humanos é só para proteger bandidos, como falava há pouco. Não é só isso, quer dizer, eu acho que quando acontece algum tipo de violação, seja qualquer tipo de pessoa, quer dizer, a presença dos direitos humanos é de preservar esse direito, aquela pessoa que cometeu um crime tem que ser penalizada pelo crime que ela cometeu, mas ela tem que ser tratada com dignidade onde é que ela vai cumprir essa pena pelo crime que cometeu. Da mesma forma, o cidadão que se sentiu, que teve o seu direito violado, ele tem que ser acompanhado, ele tem que receber a solidariedade, ele tem que ser ouvido. Então, essa nossa preocupação e por isso nós estabelecemos um grande diálogo através dos nossos colegiados, através dos nossos conselhos. Todas as políticas implementadas hoje no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, articulada com outras estruturas do governo federal, são acompanhadas por colegiados, conselhos, comitês, comissões, quer dizer, que fazem parte de representação da comunidade, exatamente para que as nossas políticas sejam bem construídas e que atendam o real interesse de toda a comunidade. Alguma outra pergunta, Jota Nobre? Secretário, nós sabemos que o país, o Brasil, é chicante, um país para se administrar, para chegar em todos os pontos, realmente é difícil. Mas a pergunta que eu faço em relação à participação das prefeituras do Brasil inteiro com a Secretaria, como é que está essa parceria? As prefeituras realmente estão focadas também neste tema, estão focadas neste debate em reconhecer, em dar apoio realmente a todas essas comissões nas prefeituras, realmente o direito humano a cada um de nós? Olha, a prefeitura, principalmente prefeitura de cidade interior, está sendo o nosso foco, estamos muito preocupados, temos estabelecido importantes parcerias, seja na questão da equipagem dos nossos conselhos tutelares, quer dizer, esse ano foram mais de mil convênios, contratos com prefeituras do interior do nosso país, exatamente primeiro para equipar os conselhos tutelares, dotando eles de computadores, dotando eles de veículos, dotando eles de impressora, de toda uma estrutura para poder funcionar. Ao mesmo tempo, na questão da política do idoso, nós estamos esse ano com 12 prefeituras que foram selecionadas pelo Conselho Nacional do Idoso, exatamente para estabelecer com elas políticas de promoção à pessoa idosa, seja um curso de cuidadores em determinado município, com a prefeitura de Manaus, lá do Amazonas, estamos conversando com a prefeitura de Curitiba, no estado de Paraná, um processo de capacitação de agentes públicos, de que maneira vai receber e vai cuidar da pessoa idosa. Estamos com a prefeitura de Barbália, interior do Ceará, uma prefeitura pequena, discutindo e construindo um projeto de trabalho sobre a educação e direitos humanos nas escolas, sobre a importância de ver o idoso como uma pessoa ativa. Estamos com a prefeitura aqui da cidade de Anápolis conversando para estabelecer com eles uma proposta também de trabalhar os funcionários da rede dos CRAS, CREAS e do atendimento à saúde sobre a questão do envelhecimento. A importância de perceber que envelhecer, nós temos que criar políticas públicas para que o envelhecimento seja com dignidade. Você está acompanhando o programa Brasil em pauta. A NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos na sua programação. Agora temos a participação da Rádio Universidade AM da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com Rejane Salve. Alô, Rejane, bom dia. Bom dia, bom dia, secretário. O secretário está falando a respeito a essa questão do idoso e eu acho bem interessante essa questão quando se fala em direitos humanos, inclusão social, no que diz respeito a essas políticas sociais, o Brasil está desenvolvendo muitas políticas, desde as cotas das universidades, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, mas no idoso tem a questão do Estatuto do Idoso mas parece que na prática ainda há um grande caminho a percorrer até porque o idoso as questões do idoso não tem tanta visibilidade. Qual a preocupação no sentido de fazer cumprir de fato o Estatuto do Idoso que contempla as questões mas não consegue colocar na prática? Bom dia, Rejane, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade de Porto Alegre da nossa querida URGS. É, o Estatuto do Idoso está se comemorando dez anos, né? É importante destacar que o Estatuto vem de um processo de a sua criação é devida exatamente à mobilização de setores da sociedade articuladas com o Governo Federal e o Congresso Nacional que estabeleceu inclusive com o senador daí desse estado o senador Paulo Paim que muito tem acompanhado a questão da política do idoso em nosso país. Nos preocupa em alguns momentos a gente vê o Estatuto sendo desrespeitado. Os caminhos que nós temos trabalhado primeiro é através do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é ajudar na construção na criação e fortalecimento de conselhos locais seja conselho estadual da pessoa idosa conselhos municipais de direitos da pessoa idosa hoje estará realizando aqui em Brasília o nono encontro nacional dos conselhos da pessoa idosa estarão presentes cerca de 300 conselheiros inclusive da cidade de Porto Alegre acredito que da cidade de Veranópolis já deve ter chegado e da cidade de Rio Grande a região portuária do sul do Rio Grande do Sul exatamente para discutir que formas de maneira articulada através dos conselhos possamos garantir o cumprimento do nosso Estatuto o Estatuto é uma lei ali estabelece direitos e por ser uma lei que estabelece direitos ela gera determinados conflitos de interesse e a melhor forma de você enfrentar de garantir que esses direitos sejam implementados é exatamente com a participação da sociedade o governo faz a sua parte mas o governo sem o apoio sem a articulação da sociedade de maneira organizada e a melhor maneira de se organizar é através dos conselhos que nós vamos superar vários desses problemas então é importante que nossos ouvintes e principalmente aquele ouvinte que é uma pessoa idosa quer dizer busque no seu município procure conversar se ainda não tem o seu conselho local de direito da pessoa idosa vá reúne conversa cobra da prefeitura vamos criar esses conselhos do idoso Brasil afora alguma outra pergunta Regiane? eu acho que justamente em relação a essa questão se há um olhar melhor direcionado porque o idoso por si só por questões de mobilidade por questões de não ser articulado socialmente em termos culturais ele não tem essa tradição se existe a possibilidade de criação de uma política que seja mais eficaz em levar esse exercício da cidadania ao idoso porque ele por si só não tem essa competência cultural para fazer esse exercício de cidadania e chegar ao estado e participar dessas associações e fazer reivindicações Olha Regiane o estado do Rio Grande do Sul foi o único estado do país que realizou ao longo desse ano as suas conferências está realizando a conferência estadual dos direitos da pessoa idosa eu acompanhei alguns municípios inclusive através de conselheiros da questão da pessoa idosa e do estado e avançou muito disso e aponta exatamente para o empoderamento da pessoa idosa nós acreditamos na potencialidade da pessoa idosa na sua capacidade de pensar de formular políticas e de participar de maneira ativa na sua comunidade não é só no conselho mas é participar lá na associação de moradores é participar no conselho municipal de assistência social é participar na discussão da escola que está na comunidade quer dizer é criar esses espaços nossos gestores e nós estamos sensibilizando isso quer dizer de criar espaço nessas estruturas de participação nas políticas públicas a presença da pessoa idosa acho que ele tem muito a contribuir na discussão dos planos diretores do município na construção da cidade do ponto de vista da acessibilidade do ponto de vista dos seus direitos na questão da cultura da educação do saneamento da assistência então é importante chamar o idoso a participar mas o idoso também tem que buscar esse espaço conquistar espaço de participação este é o programa Brasil em Pauta hoje com o secretário nacional de promoção e defesa dos direitos humanos Gabriel Rocha que conversa com âncaras de emissoras de rádio de todo o país a participação agora vem de Piauí de Teresina Rádio Pioneira com Aline Portela bom dia Aline bom dia bom secretário o que a gente quer saber aqui do Piauí mais especificamente quais são as ações secretário que vão ser realizadas aí que você está planejando para 2014 não só para o Nordeste mas especificamente aqui para o Piauí bom dia Aline bom dia ouvinte da Rádio Pioneira de Piauí nós estamos na região principalmente no estado do Piauí e na divisa com Maranhão quer dizer há uma preocupação muito grande de estabelecer parcerias quer dizer nós temos conversado com a prefeitura do Piauí o ano passado foi criado no âmbito da prefeitura o centro de referência em direitos humanos que é uma política criada pela ministra Maria do Rosário em continuidade a esse trabalho iniciado lá nos inícios do governo Lula de criar unidades de atendimento de acompanhamento de acolhimento às pessoas que sentem e veem a todo momento tem seus direitos violados quer dizer nós já temos aí conversando com a prefeitura Terezina na divisa com o município na cidade de Timon no Maranhão já temos um centro de referência de direitos humanos e de trabalho de maneira articulada porque Timon é vários dos problemas é compartilhados mesmo sendo em outros estados com a cidade de Terezina principalmente a questão da violência contra nossas crianças a questão das drogas a questão da própria violência contra a pessoa em situação de rua então nós temos estabelecido de uma estratégia para trabalhar na região exatamente primeiro preocupado com essa questão de capacitar funcionários capacitar toda a rede dos profissionais para atender e tratar de questões como essa quer dizer Terezina hoje tem problemas que tem em todo o Brasil a questão da população em situação de rua da violência contra a nossa juventude a questão do enfrentamento ao próprio trabalho escravo que na região aí na divisa com o estado tem detectado quer dizer de preparar o corpo técnico do município para enfrentar situações como essa alguma outra pergunta Aline muito obrigada pela sua reforça secretário não pode continuar bom daqui a pouquinho teremos outras participações de outras emissoras vamos aproveitar esse pequeno espaço secretário para falar um pouquinho desse fórum mundial de direitos humanos qual é o objetivo do fórum exatamente isso que nós estamos conversando aqui quer dizer você tem ideia nós falamos com quase todo o Brasil e os assuntos mais variados quer dizer o fórum quando a ministra Maria do Rosário pensou em realizá-lo era exatamente criar um espaço de debate público envolvendo pessoas do Brasil inteiro e ao mesmo tempo e tornou mundial porque houve um chamado de várias organizações de direitos humanos de todo mundo de poderem participar desse debate para os nossos ouvintes terem a ideia quer dizer hoje já devemos ter cerca de 7 mil pessoas até até essa hora tem gente na estrada chegando em Brasília vindo de todos os cantos vindo de ônibus de carro alguns de carona de avião outros tiveram problema no Rio de Janeiro ontem com os temporais inviabilizaram inclusive chegar aqui em Brasília quer dizer estamos aguardando até o final do dia 10 mil pessoas 10 mil militantes 10 mil defensores e defensoras dos direitos humanos é o grupo do hip hop lá da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro da Chatuba que através da música enfrenta uma situação de violência muito presente com a chacina que é acontecida lá na comunidade de Chatuba que vitimou jovens no auge da sua vida ao mesmo tempo um grupo de idosos do interior do Amapá que tem toda uma discussão na prefeitura e briga lá com a prefeitura para que a prefeitura rebaixe o cruzamento das ruas as esquinas de forma possibilitar o acesso não só da pessoa idosa mas também da pessoa com deficiência com dificuldade de locomoção e descobrir que isso é lutar por direitos humanos criar uma possibilidade de uma comunidade LGBT do interior de Minas Gerais vir e conversar com o centro de referência de Mossoró que tem uma experiência de enfrentamento a situações de preconceito de discriminação então esse grande encontro possibilita que as pessoas podem se sentirem empoderadas porque vê que no Brasil inteiro tem pessoas como ela lutando pela defesa dos seus direitos e é um momento também que a Secretaria de Direitos Humanos e esse fórum ele é organizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mas também com apoio de uma série de instituições entidades movimentos que trabalham na questão de direitos humanos em nosso Brasil então criou-se essa oportunidade de uma grande articulação e nós já estamos vendo propostas já no dia de ontem de encontros regionais para debater a questão indígena para debater a questão da pessoa idosa para debater a questão da pessoa idosa em situação de rua a criança em situação de rua então essas questões todas vão se dialogando e vamos construindo propostas alternativas apontando inclusive para o governo federal medidas que podem ser adotadas ao longo de 2014 pois é durante o programa a gente ouviu públicos da Secretaria idosos crianças adolescentes população de rua população encarcerada usuários de drogas indígenas negros quilombolas deficientes sem teto a população LGBT enfim a sociedade brasileira e temas como educação saúde segurança emprego cultura e recheando tudo isso a conscientização da população é um trabalho gigantesco né secretário não é gigantesco esse é o nosso Brasil quer dizer faltou falar aí da população cigana faltou da população ribeirinhas faltou falar aí da questão da diversidade religiosa que é um trabalho muito sério quer dizer de garantir o respeito respeito a quem professa determinada fé nos preocupa muito a perseguição hoje a lideranças religiosas de matriz africana quer dizer um preconceito que ainda há muito grande contra esse setor quer dizer e nós temos criado né políticas né de educação mas também de proteção né visando o respeito né a diversidade religiosa quer dizer essa grande diversidade de ações né ela só é possível ser implementada exatamente pela característica que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência hoje tem né que são seus colegiados são seus conselhos né são cerca de quase 19 colegiados colegiados é um grupo né que tem um poder alguns até de deliberar sobre as nossas políticas outros de nos aconselhar de nos auxiliar com as reflexões pessoas da comunidade pessoas do governo que sentam permanentemente isso é na questão LGBT mas é também a questão da educação de direitos humanos é na questão da criança adolescente é na questão da pessoa idosa pessoa com deficiência quer dizer a comunidade de governo sentando construindo né um debate profundo intenso né e é através desse debate que nós vamos construindo que nós vamos tendo um diagnóstico né de que da realidade brasileira e aí podemos né atuar de maneira mais efetiva e mais responsável inclusive Bom, vamos contar agora com a participação da Rádio Tiradentes FM de Manaus aqui no programa Brasil em Pauta quem fala com a gente é Charles Fernandes Bom dia, Charles Bom dia, bom dia a todos bom dia ao ministro Gabriel Rocha bom dia aos ouvintes Ministro, em relação a essa situação da violência contra a mulher aqui em Manaus segundo dados da polícia são registrados todos os meses cerca de 700 casos de violência contra a mulher e em alguns casos a polícia diz que esses esses crimes poderiam ser resolvidos ou antes deles acontecerem poderiam ser resolvidos com diálogos enfim há uma série de ações de fatores que poderiam interferir na efetivação desse crime há também uma outra questão em relação a meninas indígenas que são exploradas sexualmente aqui no interior do estado principalmente no interior do Amazonas onde o poder público ele não chega ele não ele não chega para realmente amparar essas essas minorias eu gostaria de saber nesse fórum mundial de direitos humanos há essa preocupação também em em locais mais longínquos como aqui o interior do Amazonas que tem aí dimensões continentais isso também vai ser debatido como é que de que forma o poder público o estado pode amparar essas pessoas que são exploradas sexualmente principalmente crianças adolescentes indígenas que são de fato vítimas dessa violência Bom dia Charles bom dia ouvintes da Rádio Xeradentes né do Amazonas da cidade de Manaus né com certeza Charles né inclusive há presenças de representantes militantes defensores de direitos humanos desse estado né e principalmente da cidade de Manaus quer dizer ontem mesmo o secretário de assistência conversava né numa equipe de trabalho exatamente mostrando né algumas dificuldades quer dizer nós estamos dialogando com a prefeitura de Manaus com o prefeito né inclusive um técnico nosso esteve presente no mês passado na cidade na questão da pessoa idosa né de trabalhar um trabalho muito bacana né numa unidade de internação né o antigo asilo né e a necessidade desse trabalho quer dizer de sensibilizar a comunidade como enfrenta a questão da pessoa idosa né na questão da mulher quer dizer nós temos essa informação nós temos exatamente dialogado com a secretaria né de políticas para as mulheres da secretaria da presidência da república né e isso já foi detectado quer dizer isso envolve todo um trabalho de articulação com outras estruturas de governo né a a nós estamos realizando aí no no estado do Amazonas e teve na na semana passada né a apresentação do nosso cinema e direitos humanos quer dizer e um dos filmes foi exatamente tratando a questão da violência contra né contra as mulheres e isso estabeleceu um debate muito grande quer dizer a importância da organização também da comunidade né da questão da 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 do conselho né de mulheres no âmbito do município é fundamental para você né primeiro né trazer né a a participação da comunidade para enfrentar essa situação quer dizer o estado é importante né é implementando políticas mas a participação da comunidade para junto né é monitorar acompanhar controlar fiscalizar essas políticas é fundamental quer dizer então nós estamos preocupados com essa situação né como outra situação que é muito presente no estado né que é né esse fluxo de migração né a presença dos nossos irmãos haitianos chegando né no primeiro momento era para o Tabatinga aí no Amazonas agora é pela cidade de Brasileia e no Acre quer dizer e nos preocupa o governo federal esteve presente numa força-tarefa né nesses últimos meses exatamente de que maneira podemos receber esses haitianos de maneira digna né evitá-los que eles sejam encaminhados para né é empresas né que não honram a questão do trabalho com dignidade estabelecendo aí trabalhos anágros ao trabalho escravo quer dizer então isso está uma grande articulação do governo de estado o governo do Acre prefeituras municipais né a nossa rede de promoção e proteção principalmente da criança adolescente quer dizer a questão dos haitianos né que estão entrando no país e que merecem ser tratados com dignidade na medida que o Haiti sofreu né um problema muito sério né com com terremoto e precisamos né vê-los também como irmãos como pessoas que devem ser tratadas com dignidade e agora no programa Brasil e Pauta participação da rádio noventa e seis vírgula um FM de Palmas Tocantins de lá fala Marcilei Dias bom dia Marcilei bom dia Luciano Seixas bom dia secretário Gabriel Rocha bom dia a todos secretário qual que é a avaliação que o senhor faz das políticas públicas brasileiras voltadas aí para os direitos humanos o Brasil avançou nessa área bom dia Marcilei bom dia ouvintes da rádio de Palmas Tocantins né Marcilei estamos avançando muito quer dizer eu falava agora há pouco né hoje a a comunidade né o povo brasileiro vem se organizando também através desses seus conselhos né quer dizer hoje temos cerca né de são milhares e milhares de conselhos no âmbito local de conselho dos direitos da criança e do adolescente o conselho né da pessoa com deficiência o conselho né da pessoa idosa conselho LGBT tem surgido em vários municípios brasileiros quer dizer então na medida em que a população se organiza e se articula e estabelece um diálogo permanente com os gestores né com representantes da prefeitura no âmbito do município ou no âmbito do estado como vem acontecendo no âmbito da união quer dizer eu acho que isso tem contribuído né bastante na construção dessas políticas e nos avanços que hoje temos do ponto de vista da legislação e aí o trabalho do Congresso Nacional é fundamental quer dizer né muitas das dos direitos hoje estão garantidos através de leis e leis que exatamente foi estabelecida a partir desse diálogo do governo sociedade civil com o Congresso Nacional quer dizer né muitas dessas leis o próprio estatuto do idoso mas o estatuto da criança do adolescente né legislações que tratam da questão da pessoa com deficiência legislação que tratam da questão né indígena né ela só tem sentido e só vai ter a sua efetividade né se tiver uma ampla participação da comunidade e a comunidade participa através dessas instâncias então a o cidadão que está aí em Palmas né que quer participar procura a prefeitura procure seu vereador procure seu deputado né quer dizer há meios há instrumentos há espaços de participação principalmente através de conselhos que estão instituídos ou que podem ser instituídos no âmbito do município para todas as áreas isso é contribuir é construir a política de direitos humanos alguma outra pergunta Marcilene sim Luciano o secretário o programa Mulher Viver Sem Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República que é aquele programa que vai beneficiar as mulheres vítimas de violência as mulheres carentes as mulheres ribeirinhas e tal que também vai beneficiar as mulheres aqui do tocantinenses com a casa da mulher brasileira e unidades móveis para as mulheres do campo e da floresta quando realmente as mulheres tocantinenses as mulheres brasileiras vão contar com essa assistência esse programa realmente está aí em bom andamento para chegar aqui na realidade tocantinense olha o que eu posso falar Marcilene nós estamos estabelecendo com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Palmas um convênio criando o Centro de Referência em Direitos Humanos que é exatamente para atender a mulher mas também é para atender a pessoa idosa é para atender a pessoa com deficiência é atender a população ribeirinha através do Centro de Referência que é exatamente um núcleo um espaço físico com um corpo de profissionais capacitados para poder acolher conversar para estabelecer esse diálogo então eu acredito que através do Centro de Referência podemos contribuir um pouco acredito e nessa parceria com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da cidade de Palmas possibilitar essas políticas eu não tenho informação junto à Secretaria de Mulheres se no planejamento para 2014 a cidade de Palmas vai ser contemplada mas isso podemos ter essa informação mas através desse centro de referência que de certa maneira é um espaço de articulação das políticas do governo federal no que se diz respeito a Direitos Humanos o cidadão de Palmas poderá ter acesso cobrar informar articular e ter as informações necessárias Bom, secretário o senhor fez referência ao Fórum Mundial de Direitos Humanos a participação de 10 mil pessoas a Secretaria esperava a dimensão desse evento? Olha, esperávamos não nos preparamos para receber 5 mil mas na medida em que a coisa foi desenvolvendo nos estados os debates e olha que quando eu falo que a Secretaria trabalha com conselhos e fazem parte dos conselhos militantes que são lá dos seus estados são dos seus municípios e essa ideia foi ganhando corpo foi crescendo então ontem tivemos a informação já tinham 10 mil inscritos no nosso site na internet quer dizer isso envolveu um esforço não só da SDH da nossa Secretaria mas de todo o governo federal quer dizer a gente quer até em público agradecer os nossos parceiros dos outros ministérios que colocaram lá suas equipes para poder recepcionar receber essas pessoas do Brasil inteiro nossos defensores e defensores dos direitos humanos quer dizer então está sendo um evento que nos surpreendeu e nos emocionou muito quer dizer nós estamos coroando um processo ao longo desses últimos podemos falar 11 anos de construção de políticas enraizadas com participação do cidadão quer dizer com esse fórum ontem durante a abertura com a presença do presidente exercício Michel Temer a ministra Maria do Rosário assinou convocando a realização da próxima conferência nacional dos direitos humanos que é um espaço de consolidação dessas políticas e ao mesmo tempo tivemos uma notícia de que a Argentina e o Marrocos chegou um comunicado uma correspondência da presidenta Cristina Kirchner já reivindicando a realização do segundo fórum mundial dos direitos humanos quer dizer isso mostra já estão querendo tirar já o fórum do Brasil quer dizer então hoje nós vamos discutir inclusive com o pessoal do Marrocos que estão aqui presente no nosso fórum que querem realizar já o segundo fórum já estão vendo o potencial que é o grande espaço de debate de reflexão de avaliação inclusive do que vem sendo feito no âmbito do nosso país no âmbito do nosso continente no âmbito de todo o mundo secretário nacional de promoção e defesa dos direitos humanos Gabriel Rocha muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta é um prazer estar aqui com vocês estamos lá à disposição e quem está em casa vem para o fórum que ainda tem lugar tem espaço vai ser um momento muito rico para nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Senchas e nós voltamos numa próxima oportunidade até lá